Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar do corte de dividendos que a Petrobras fez. A Petrobras foi criticada pelo PT e pela esquerda por fazer grande distribuição de dividendos aqui no Brasil nos últimos anos, com o preço do petróleo caro, a empresa estava lucrando muito e estava pagando dividendos muito altos. Agora, os dividendos caíram bastante do ano passado para esse ano. Tem vários motivos aí. Um dos motivos, evidentemente, é que o preço do petróleo caiu, teve uma queda sensível do ano passado para esse ano. E com isso as empresas petrolíferas não estão lucrando tanto quando lucravam lá. Mas tem mais do que isso. Também tem o fato de que a política de preços da Petrobras inventada pelo Lula tinha por propósito também comer essa parte dos dividendos. E isso é ruim. Muita gente acha que não, mas dividendos é dar dinheiro para quem botou dinheiro na Petrobras, para gente que já é rica e coisa e tal. Isso é errado. Mas não. Porque isso daí vai fazer esse pessoal não botar mais dinheiro na Petrobras. É melhor investir em outras empresas. Esse tipo de coisa é um absurdo no final das contas, porque vai descapitalizar a Petrobras. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no Twitter, usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema, eu não consigo acreditar as pessoas aqui. Mas mais uma vez agradeço a todo mundo. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Enfim, o que aconteceu? Eles estão falando aqui que a Petrobras faz o maior corte de dividendos do mundo no segundo trimestre. Ela vinha de uma distribuição de dividendos muito significativa no ano passado. E além disso, ou seja, caiu significativamente por quê? Como eu falei, por dois motivos. Primeiro porque o preço do petróleo caiu. O preço do petróleo, a Petrobras é uma empresa que vende petróleo. Então, quando cai o preço do petróleo, o lucro da Petrobras cai. Mas, além disso, a Petrobras anunciou uma nova política de dividendos. A remuneração aos acionistas foi reduzida de 60% para 45% do seu fluxo de caixa livre. Ou seja, depois que a Petrobras teve todo o lucro, que ela tem de dinheiro disponível, não investido e coisa e tal, antes 60% disso ia para os acionistas, agora só 45% vai. E isso, como eu falei para vocês, é uma coisa ruim. Por quê? Porque existem companhias de petróleo no mundo todo. E todas elas pagam bons dividendos. Por quê? Porque a indústria de petróleo é uma indústria que precisa de muito investimento. Você tem que estar constantemente perfurando novos poços, fazendo novas áreas, explorando novos locais. Sempre é arriscado isso. Você pode investir uma grana danada. O pessoal não percebe isso, mas para cada poço que a Petrobras fura, que ela acha petróleo, ela furou dezenas de poços e não achou petróleo. E para para pensar, o custo é alto. Você botar uma plataforma no meio do oceano lá, fazer uma perfuração, tudo isso gasta muito dinheiro. Então, a indústria de petróleo é uma indústria muito intensiva em capital. Precisa ter grana para bancar esse tipo de pesquisa. E aí, nessa hora, o que a Petrobras faz? Diminui a remuneração de quem investe na empresa. O que isso vai levar? Não imediatamente. Num primeiro momento, isso não faz diferença. Num primeiro momento, não vai mudar nada. Mas é lógico que, à medida que o tempo for passando, as pessoas vão preferir investir em outras empresas de petróleo. Quem tem grana para investir nesse tipo de empresa é gente que tem muito dinheiro. Pode investir na Petrobras. Pode investir na Pemex do México. Pode investir nas petroleiras americanas. Pode investir na Europa. Pode investir onde quiser. Achava legal investir na Petrobras porque ela pagava bons dividendos. Agora que não paga mais bons dividendos, muito provavelmente o pessoal vai buscar outras fontes que rendam melhor o seu dinheiro. E com isso, isso pode levar a problemas de falta de caixa da Petrobras. Enfim, esse é o problema. Isso é a situação que preocupa a gente não imediatamente. Não é algo que vai mudar imediatamente, mas que pode gerar uma preocupação no futuro. Não apenas o fato de que quem investiu na Petrobras está recebendo menos, mas também o fato de saber que o Brasil é um país que adora esse tipo de socialismo. Ou seja, se você investe numa empresa que é agora, você pode saber que amanhã pode vir um governo socialista e achar que você está ganhando dividendos demais e vamos ter que tirar o dividendo porque o governo precisa dar dinheiro para os pelegos todos do governo. Porque o Lula já encheu de pelego na Petrobras, lógico. Já está cheio de peixada lá na Petrobras. Precisa bancar essa peixada toda. Essa grana tem que vir de algum lugar. Estão tirando dos investidores e dando para a pelegada. Aliás, no final das contas, isso é o socialismo. Você substituir a premiação pelo dinheiro. Quem tem mais dinheiro consegue ganhar mais dinheiro. Pela premiação por pelegada, por amizade, por quem é amigo do governo. Quem está na amizade de quem é o líder é que ganha a boquinha. Infelizmente, isso é uma receita do fracasso. Porque quem tem dinheiro, bem ou mal, ganhou esse dinheiro fazendo alguma coisa certa. O dinheiro teve origem em algum investimento, algum produto, algum serviço que atendeu uma necessidade da sociedade. Essa pessoa foi premiada com mais dinheiro. Portanto, ela tem um critério para ter mais dinheiro, para ter mais poder. Quando você é só pela amizade do líder da ocasião, a pelegada lá, a peixada do Lula, esse pessoal não tem critério nenhum. É os mais incompetentes dentre os mais incompetentes que acabam ganhando. E isso certamente diminui a eficiência econômica. Enfim, muito triste essa notícia aqui, mas meio que esperado dentro do governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.